E aí, tudo certo? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma config para deixar ela auto-exec dentro do CS, tá? Para você fazer o seu arquivo de configuração, com as suas binds, com o que você quiser, e que o teu jogo execute isso toda vez que você entrar no jogo, certo? Eu vou mostrar para vocês passo a passo. Primeiro você começa abrindo o bloco de notas e você faz a sua config. Nesse caso eu estou colocando aqui a configuração da minha mira, que é a minha crosshair. Eu uso ela sempre dessa mesma configuração, então eu coloco essas configurações já prontas no meu arquivo de configurações. Eu tenho várias outras configs, mas eu vou mostrar essa daqui em particular, só para poder mostrar como fazer a config, beleza? Então você tem a sua config aqui, veja que eu coloquei as minhas configurações, todas elas, do crosshair, certo? E eu vou salvar esse arquivo como um arquivo .cfg, teste.cfg, certo? Vou salvar esse arquivo, pode ser aqui na minha área de trabalho mesmo. E eu já tenho aqui a minha config, está aqui, teste.cfg. O que que eu vou fazer com esse arquivo? Eu vou copiar ele, certo? E vou colar aqui na pasta de configurações do próprio Counter Strike. Você vem em arquivos de programa, Steam, Steam, App, Common, Counter Strike, CSGO e CFG. Nessa pasta aqui, nesse caminho aqui, quer dizer, dá um pause e entrar, essa é a hora. Entrou na pasta, você cola o seu arquivo teste.cfg. Você vê que tem vários configs aqui, vários modos que o jogo já tem como padrão, que você poderia estar utilizando. Mas hoje nós vamos usar esse teste que a gente criou. Você pode colocar muitos outros comandos de config, eu até vou deixar um link aqui na descrição, com vários outros comandos, outras dicas para usar dentro dessa config. E também ao longo do canal eu vou mostrar outros vídeos com mais configurações para você estar incluindo nessa tua config. Beleza? Então copiou aqui. Para fazer o jogo auto-executar, você vai abrir a sua biblioteca. Vai estar aqui o Counter Strike. Botão direito, propriedades. E aí o que vai aparecer aqui, ó. Definir opções de inicialização. Clicando aqui você vai ter... Provavelmente você não vai ter nada aí. E você vai colocar... Se você já tiver alguma config, você só vai adicionar mais exec teste. Ou o nome que você salvou o seu arquivo de configuração. Então quando eu entrar no jogo, ele vai configurar a tua Crosshair. E isso é muito legal porque se tu desinstalar o CS, instalar de novo, você só salva a tua config. E quando você abrir o CS novamente, você manda executar a tua config. E tá tudo lá exatamente igual sempre. Você não precisa ficar toda a vida reconfigurando tudo. Você coloca tudo no seu auto-exec. Colocando as opções de inicialização. Quando você iniciar o jogo, ele já vai automaticamente executar essa config. Pra sempre. Então é isso aí. Espero que eu tenha ajudado quem tava tentando fazer a config. Se você gostou do vídeo, dá um like ali. E ajuda bastante a gente que tá começando o canal. E isso faz o YouTube recomendar os nossos vídeos pra outras pessoas também. Beleza? Se inscreve no canal também pra não perder os próximos vídeos. E é isso aí. Valeu!